Música Meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical Disco Show Homenagem aos artistas do passado Homenagem aos artistas que marcaram o seu nome na história Vamos ver quem será o cantor Quem será a cantora Quem é que vai participar dessa homenagem, desse resgate musical Músicas que o tempo nunca pagou Artistas que marcaram o seu nome na história musical Vamos ver mais um Disco Show aqui no seu vídeo Porque antigamente era assim Vejam mais uma homenagem Não tenho tudo Completamente todo Mira meus amores E o aplauso na noite Eu tenho tudo Completamente todo Vou por a vida Rodeado de gente Que sinto minha Vou de abraço em abraço De beso em risa Me dan a mano Quando é preciso A louca sorte Pesa diferente Por onde vou Mas quando amanece E me quedo só Sinto no fundo Um mar vacio Um seco rio Que grita e grita Que só sou Um homem só Um homem só Um homem só Vivo em um mundo Que flota como o humo De beso em risa Um mar vacio Um seco rio Que grita e grita Que só sou Um homem só 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 Bem, meus amigos, espero que tenham apreciado, espero que tenham gostado e vamos voltar logo logo com mais um quadro musical, com mais uma homenagem ao passado, com mais um Disco Show. Aguardem!